Caiu pro novo Esse que você é da 5ª série Aqui tá os primeiros 50 anos do homem é a 5ª série mais forte Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Vem cá! Que isso mano! Eu quero matar alguém! Continho, continho, vou botar alguém que eu matei O que a gente vai botar de novo Vamos botar! Um tiro, Cerejo! Tá aí! Na frente 3 cara Um tiro Primeiro blood Ah mano, eu tô... Atrás do cover, tá? Tem um no meu pé, tá jogando agora! Tocou! Tocou! Boa, Therj! Boa, Therj! Boa, irmão! Nares, eu já fico! Outro jogo no suas cópias! Boa! Ah! Porra, o cara funkou mesmo! Tocou, irmão! Tem um pegado no outro! Vai, tem peito, tem peito! Que paro de ir a tela, haha! Angico! Tocou, irmão! Tocou, irmão! Tocou, irmão! Vai, o Cerejo! Cera, minha, meu! Que caralho! Ah! Se ganhar, a mãe do Ezio é tua, velho! Mãe do Gil é sua, filhão! Tocou fodido, viu? Tocou, gente! Tocou! 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 Tocou, Tocou! Tocou, Tocou, Tocou! Vai, Cerejo! Não, o cara se empenhou, que é o Itália, que matou. Tremeu pra caralho. Tem dois, né? Tem cada direita ali, ó. Tomei dois mesmo. Boa. Tem uma que vai avançar na esquerda, ó. Boa. E é de menos cinquenta aí, né? E é de menos cinquenta. Vem direita. O da direita é onde? Tenho aí contigo, velho. Próximo escolado aí, meu. Fica pra aqui. Boa. Caralho, é... Esse é... Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Pega, pega a pé. Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro. Boa, aqui na esquerda, aqui, na esquerda. Vou gastar, vou gastar. BB1, 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 BB1. Caralho! Hoje não basta. Ai ai, morri atrás do gelo. Se me encosta no gelo, salva aqui dentro. Tô trocando. Não basta. Boa, boa. Boa, moleque! Boa! Boa Boa Apaparam aqui Apapou não Muito feliz Tô sem gênero Tô sem gênero Boa moleque Ganhou me dá um abraço Boa moleque Dá um beijo na boca do seu irmão Chirade horrível aqui Meu saco Você clipou? Não clipou? Vou clipar agora Ah Vou entrar aqui na casa Tem que finalizar a porra dela Esperando Tá vindo reto Tá vindo reto Boa moleque Nossa um tiro Um tiro aqui viado Quem tá aqui? Quem tá aqui? Dois com teu Dois com teu Olha aqui ó Dois Um rilando Nossa Arranquei a cara do cara aqui viado Deu um tiro né? Boa Vai vim aqui pela frente Boa Boa rapaz Boa rapaz Boa rapaz Boa rapaz Meu deus o cara trampa escudido viado Escudido Boa Abre direita Abre direita Vai vim por cima aqui Joguei nele Joguei nele Ai buguei Tô sem gelo Meu deus aquela égua parada Boa Decapa decapa no dois Deitei um e decapa no outro Bora Caraj Meu deus do céu Boa Ainda pô Ainda pô Ainda pô Ainda pô O moleque é um podre velho Boa Meu deus Meu deus O outro O outro ta Luteadinho de gelo Pro direita Pro direita tem velho Na esquerda tem dois Eu não devia jogar nessa direita velho Então Vai aquele comigo Fez gelo Nossa Veio Eu vou jogar Meio Dois 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 Meu Deus Menos 100, menos 100, 150 eu achado ele, 3 tapos de 2x de 1p nele Eu vou no pato